Eu busco as palavras como minha mente quer, eu quero as palavras como a minha fome de saber. E assim, através de desafios inimagináveis, nosso herói nunca desistiu de seus sonhos. Você é incrível, pai, esse livro é tão bom. Tenho certeza que todos vão adorar quando for publicado. Você é a pessoa que mais me incentiva nessa vida, filho. Mas filho, eu tenho um problema. Preciso de dinheiro pra publicar meu livro, pra transformar essa ideia em algo real. E se você tentasse ouvir os conceitos de Léo? Ele é sempre tão inteligente. Minha filha, eu sei que Leozinho é uma criança muito gentil. Mas eu não sei se eu posso confiar os problemas da minha vida a uma criança de espectro autista. Oi. Tá, 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 tá. Já vai, tá. Sua mãe chegou. Vai arrumar suas coisas. Vivo meu mundo, povo segundo, minha espera é vaga, minha alma é completa, e o que me resta não me assombra na noite. Luto bravo a soite, beirando o meu pensamento. Você é mesmo irresponsável? Esqueceu novamente o dia que veio pegar a Mariana? Bom dia pra você também, Luísa. Não se faça de desentendido. Você me ouviu muito bem. Essas suas manias me irritam profundamente. Você é sempre de bom humor. Suas ideias e sonhos sempre no mundo da lua. Eu não quero a minha filha incluída nessas loucuras não, viu? Mariana, não vai seguir os seus exemplos. Escrevo entre linhas, palavras minhas. Escrevo em linhas, retas palavras certas, concretas. Minha meta é fazer de sonhar. Oi, Leozinho. Oi, tu não vai fazer o que eu disse, não? Vou, cara, vou fazer sim, claro que eu vou fazer. Ah, vou já fazer, blá, blá, blá. Lógico, é. O que você acha dessa ideia dele publicar um livro? Ah, eu acho a ideia incrível, maravilhosa, mas qual é o máximo? Que bom, filha. Oh, pode entrar. Não, não. Você queria falar comigo? Estive olhando o seu material. E, para ser sincero e muito honesto, hoje a gente encontra muita dificuldade nessa coisa de editar livros. Viu? O que está acontecendo? A senhora não acha que o papai entra em gente? É, parece que ele escreve bem. Veja bem, a tecnologia nos trouxe novos desafios. Por exemplo, os corretores automáticos. Eles corrigem até erros comuns. Porém, a verdadeira arte da edição vai muito mais além da gramática. Parece. Ele é incrível. É verdade, eu concordo plenamente com o senhor. O trabalho manual é essencial em nossa vida, seu Bil. Mas que tal, Paulo, a gente repensar na estrutura do seu livro, para tornar mais interessante para o leitor? Filha, pode não parecer, mas eu acredito no talento do seu pai. É que, às vezes, eu fico preocupada quanto a você e ao seu futuro. Seu Bil, eu estou ciente do gosto popular, mas eu não vou alterar a autenticidade da minha obra. Calma, amigo. Eu espero. O senhor está sabendo da novidade? Não estou sabendo de novidade nenhuma. Paulo, quer escrever um livro? Diretor, o senhor está bem? Sim, sim. Eu acho isso uma grande bobagem, sabe? Eu não acho bobagem coisa nenhuma. Para seu conhecimento, muitas pessoas entendem que o livro jamais irá morrer. Diretor, preste atenção. Os alunos, hoje, é tudo na internet. Eles não querem saber de pesquisar em livro, não. Tudo é internet, é isso. O livro, a publicação desse livro, vai ser muito bom para a nossa escola? Para a nossa comunidade? Bom, tudo bem. O senhor pensa assim? O que é essa, Paulo? Estou vindo de uma reunião com um editor. Não foi nada agradável. Mas você tentou em outras editoras. A questão é encontrar a pessoa certa. Já, já. Já enviou esse projeto para um monte de editora. Estou começando a acreditar que eu não sou bom o suficiente. Bom dia, amigo. Joaquim! Já sei do que estão conversando. É sobre o livro de Paulo? Acertou. Vou lhe fazer uma pergunta. E eu acho que ninguém lhe fez ainda. Como está o teu livro, Paulo? Joaquim, está difícil. Está difícil. E eu estou fazendo de tudo para não levar para o lado pessoal. Eu trabalhei tanto nesse projeto. Eu coloquei meu coração nesse livro. Você não pode desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Dona Azumira? Oi! Bom dia! Bom dia! Vim deixar essa moça aqui com você. Certo. Vai lá! Olá! Bom dia, nosso grande escritor Paulo! Bom dia para você também, Beri. Calma! Quero saber apenas como está o andamento do livro. Essa é a história do livro de Paulo. Sinceramente, eu acho ele super exagerado. E eu fico preocupada com Mariana. Está indo muito bem. Obrigado. Olha, alguma editora já se disponibilizou? Ou eles estão achando que é uma bobagem, uma fantasia? Ah, já sei. Pelo olhar, eles estão achando que é uma fantasia, né, Paulo? Ela é só uma criança que acredita que o pai é um herói. E é super fã dele. E eu não quero tirar essa imagem que a criança tem do pai. Ah, entendi. Não se trata de fantasia, Berinho. Paulo, eu vou dar aula. Sabe por quê, Paulo? Porque se eu continuar conversando contigo, eu vou ficar louco. Dona Azumira, eu tenho que ir agora. Muito obrigada. Mariana, a mamãe já vai. Fica aí, aguarde seu pai. Muito obrigada, Dona Azumira. E nada. Até o próximo dia. Aguardar. Vá dar sua aula. Vá. Vá. O mundo é dos loucos, Berinho. O mundo é dos loucos, Berinho. Ha, 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 ha. Muito bem. Considerando isso aqui que vocês já copiaram no caderno, nós temos a geografia influenciando o nascimento da humanidade. Aqui são dois rios. O Tigres e o Eufrates. Essa terra que fica entre os dois rios chama-se Mesopotâmia. Mesomeio, Potâmia, Rio. Terra entre os rios. Por causa dessa situação geográfica, essa terra pode ser usada para a agricultura. Paulo, por favor. Vamos até a diretoria, preciso falar com você. Beleza. Vou contar uma história de um pauão misterioso Que levanta o voo da Grécia Com um rapaz corajoso Rapitando uma condessa Filha do condo orgulhoso Residia na Turquia Viúvo capitalista Paz de dois filhos solteiros O mais velho era João Batista E o filho mais novo Chamava-se Evangelista Eu entendo você, Paulo Também nunca imaginei que a publicação de um livro Fosse algo tão desafiador Eu tive que enfrentar muitos obstáculos Como assim? Fora que nessa cidade Um condom muito valente Mas o bebo do que nério Paz de uma filha somente É a moça mais bonita Que há no tempo presente E olha que no meu caso Nem era necessário uma grande editora Baixava uma simples gráfica E estaria tudo resolvido Como foi que o senhor conseguiu? Trilhando os mesmos caminhos que você E quer saber de uma coisa, Paulo? A tarefa pode ser árdua Difícil, cruel Mas a sensação de ver o seu trabalho impresso Nas suas mãos Sendo lido pelas pessoas Não tem comparação com nada, Paulo Portanto, siga com a sua ideia Não desista, meu amigo Dona Zumira Tudo bem? Tudo bom Mariana Teu pai chegou Obrigado, Dona Zumira Oi filha O que o senhor está fazendo? Só revisando algumas ideias para o livro Ah, que bom Tem alguma novidade? Como você sabe É um livro Que trata sobre civilizações Muito, muito, muito antigas E o legado que elas nos deixaram Emocionante Você já tem ideia de como vai ser o final? Ah Eu estou estudando algumas opções Mas eu quero que seja uma experiência satisfatória para o leitor E que seja surpreendente Acho que vai ficar legal, pai Você sempre soube contar histórias Obrigado, filha Espero que sim E aquela pesquisa que você estava fazendo Para o trabalho da escola? Está indo bem Estou conseguindo assuntos interessantes Eu fico feliz Se precisar de qualquer coisa É só me chamar, certo? Tá bom, pai Mas mesmo assim Eu estou bem ansiosa Para ver o resultado final do seu livro Seu Silva Ô, rapaz Tudo bom? Estou muito empolgado De finalmente ver meu livro ganhando vida Ah, eu também estou muito empolgado em querer produzir o seu livro Então, pai, vai fazer o que eu disse, não? Vai sim, Leozinho Olha, meu livro tem 200 páginas Eu quero capa dura E uma impressão de alta qualidade Você gosta de matemática? Mais ou menos É a pior matéria para mim É... tem preferência de papel? Eu penso num papel de gramatura média Aquele papel que é muito agradável ao toque Leozinho Qual é a sua matéria favorita? Geografia A minha história Eu tenho uma aqui que eu posso lhe apresentar Vamos ver Aqui para o miolo e aqui para a capa É gostoso de pegar nesse papel Gostei demais Esse está aprovado E o seu nome, a matéria de geografia é qual? O teu pai vai fazer o que eu disse, não? Vai sim Me diga agora a quantidade que o senhor quer Olha, eu gostaria que o senhor fizesse três orçamentos Um com mil Aí um com quinhentos E um com dois mil Certo É... Para... O senhor ficar sabendo em gráfica Quanto maior a quantidade, mais em conta vai ficar o seu livro Eu posso fazer uma prova inicial Certo? De uma tiragem Uma prova inicial E dependendo da sua decisão Se decidiu A gente vai levar no máximo um mês para produzir o seu livro Então Por mim está tudo certo Hércules zombou dos deuses O que é que os deuses fizeram? Fizeram com que ele ficasse louco E nessa loucura Ele olhou para os filhos dele E ele imaginou que os filhos deles eram demônios Ele pegou um machado E cortou os filhos deles Todos de machado Aí depois ele voltou ao normal Já imaginou a sua loucura pior Quando você acorda E vê que você matou seus próprios filhos Então ele disse O que é que eu posso fazer? Disseram Você vai fazer doze tra... Bom dia, seu Paulo Bom dia, dona Santina Seu Paulo Eu gostaria de aproveitar a oportunidade E dizer o quanto Mariana É um aluno exemplar aqui na nossa escola Ô, dona Santina Eu fico muito feliz de ouvir isso Muito me orgulha Eu tenho certeza que ela conseguirá grandes conquistas E o senhor como professor E eu também como professora Estamos aqui para ajudá-la Dona Santina Tudo que tiver em minhas mãos para fazer Para incentivá-la Para estudar mais Para ler mais Eu cobro muito dela também Eu tenho certeza que ela alcançará grandes objetivos Muito obrigado Tchau, filha Sabe como é o nome dele? Frei Damião Frei Damião de Bozzano Bozzano é uma cidade que fica na Itália Porque você sabe que na Itália fica o Vaticano O centro da Igreja Católica Então a maioria dos padres que a Igreja Católica espalhava pelo mundo Eles eram italianos Mas eu gostaria de falar com você Sobre a importância de conquistar o seu espaço Através do seu trabalho Você está crescendo rápido E já já você vai ter que tomar decisões Que transformarão o seu futuro E como isso é importante para mim? Conquistar um espaço Para você mesmo Significa muito mais do que um lugar Significa Significa Autoestima Significa Independência Significa amor próprio Quanto mais você luta para conquistar seus objetivos Mais perto Você fica de criar um lugar no mundo Que é seu Que você conquistou com o seu trabalho E como eu faço isso? Aprenda com seus erros Levante a cabeça Siga em frente E o mais importante Não desista nunca dos seus sonhos O que você pede tanto para o meu pai fazer? Isso é segredo entre eu e ele Leozinho, Mariana Deu certo Deu certo Funcionou, Leozinho Funcionou Eba Eu não disse Eu não disse Eu não disse Deu certo Ah, mas eu quero ver Evadiar Mas eu quero ver Evadiar E porque o livro de Paulo Tá certo Bem competente Porque o Brasil Conhece E alegrando Toda gente Quem não dá valor A Paulo Não é bicho E vende a gente E porque o Brasil Da gente Tem tudo o que procurar Porque o livro de Paulo Todo pode analisar No Nordeste Brasileiro Fora de Iba Conhece Quem mais faz Nem não merece Mas vem se pagadear E é bom de ser Contrepar Vai competente Ser facanada Porque o livro de Paulo Tem tudo E não facanada Quem não dá valor A Paulo Na vida Não faz nada Ando na mesma charada Meu colega Digo bem Porque o Brasil Da gente Nada facanada Tudo tem Porque o livro de Paulo Não vou dizer Tudo bem Bonita A gente Veio a maré Cheia Veio uma Beijando Areia De areia Beijando Mar Bonita Para o meu colega Paulo Que é bacana Ele é educado Que faz algum romance Dá conta do resultado Construindo Para o Brasil E é grande Seu resultado Está no mal Olha ele é gente decente E é pessoa de verdade Pois a pessoa de Paulo É uma tranquilidade Que ainda hoje em nossa terra Seu nome ficou gravado E eu também estou preparado Presta atenção Meu irmão Para ajudar No seu livro Em todas as educações Até tudo Embalo Porque o livro de Paulo Tem tudo na sua mão Bonita A gente Veio a maré Cheia Veio uma Beijando Areia De areia Beijando Mar Bonita Mar Eu pertencia Eu pertencia A um grupo Chamado Sanhauá E a época Só existiam Duas editoras Essa editora Universitária E a editora De A União Ambas oficiais E oficiosas E o grupo Sanhauá Era um grupo Marginal No que diz respeito A roupagem Do livro Porque Para evitar O oficialismo Uma época dura Plena ditadura militar Nós optamos Pelo livro Mimeografado E com capa De embrulhar carne Papel de embrulhar carne Então o grupo Sanhauá Foi um grupo De uma certa forma Rejeitou o oficialismo E optou Pelo livro Enquanto feição Rudimentar Artesanal O que correspondia Aos nossos poemas Porque os nossos poemas Eram essencialmente Artesanais Então existia Uma certa correspondência Entre a feitura Artesanal Dos livros E a feitura Artesanal Dos poemas Agora é claro Que é sempre Bom publicar Na esteve de Malarme Eu digo Que tudo acontece Para terminar Em livro Roda Silêncio Atenção Livro de Paulo Cê na 10 Cê na 10 Cê na 10 Plano 4 Tê que um Vivo Vivo meu mundo O que me resta Não me assombra 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 Na noite luto bravações Beirando o meu pensamento O que é sempre Obrigado.